PagMenos e você. Quer aproveitar a economia e ainda levar prêmios para casa? Aqui na PagMenos você pode. Com o Dots, o programa de fidelidade da PagMenos, você acumula Dots e troca por produtos incríveis. A cada compra de higiene pessoal, beleza e conveniência, você ganha Dots. Depois é só trocá-los por viagens, ingressos, livros e muito mais. Ah, e existem vários produtos para você ganhar Dots em dobro. É só ficar de olho na etiqueta. E para começar a ganhar Dots é muito fácil, basta se cadastrar com nossas atendentes. É rápido, fácil e de graça. Isso mesmo, você não paga nada para ter Dots, é grátis. Aproveite, a PagMenos é a única rede de farmácias do Brasil com essa novidade. PagMenos e Dots, muito mais economia e prêmios incríveis para você.